Então, Paris... Até que enfim chegamos em casa. Não hoje foi o dia que eu mais quis chegar em casa na minha vida. Hoje a gente pegou o metrô e foi parar no fim do mundo. Show the sideways, smack it, smack it in the air, smack it, smack it in the air. Legs moving top to side, smack it, smack it in the air, smack it, smack it in the air. Coisas que só acontecem no metrô de Paris. O IPCG, o que tá ligado? Ele percebeu que a gente tava com a mana e começou a tocar essa música. Quem se lembra dessa fonte? Foi aqui que foi gravada aquela cena famosíssima do Diabo Veste de Prada. Estou aqui prestes a jogar meu celular na fonte pra repetir a cena maravilhosa. Queria muito. Isso foi muito emocionante, muito importante. Então, estar aqui é muito especial. Cadê Miranda? Eu como vou negra sua música. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL Gente, encontramos a galinha pintadinha aqui em Paris Olha isso Ninguém me explica Mais uma japonesa lacrando Ai meu Deus Nosso último dia aqui em Paris Voltamos para Sacré-Có Que a gente já sabe o caminho decorado da nossa casa pra cá Já vinhamos pra cá Três fucking vezes Porque temos essa vista E hoje a gente tinha pretendido colocar o nosso cadeado Em algum lugar que não fosse a ponte das artes Já que a Prefeitura de Paris está retirando todos os cadeados de lá Então, nós pensamos Na Sacré-Có E no Muro do Eu Te Amo Que tem Eu Te Amo escrito em todas as línguas Nós preferimos colocar lá no Muro do Eu Te Amo Porque lá não tem nenhum cadeado ainda A gente vai inovar E aqui na Sacré-Có já tem vários cadeados Nos muros Nas grades daqui O povo já está colocando Então, a gente vai colocar lá No Muro do Amor Filma isso Oh, mesmo O povo já está colocando O povo já está colocando E aí, o povo já está colocando E aí, o povo já está colocando Agora, depois do nosso cadeado Vamos conhecer a fundação Louis Vuitton Que fica no Jardim da Aclimação Vamos agora pegar o metrô aqui em Abesses E fazer algumas trocas de metrô Até chegar lá Finalmente chegamos aqui Que lugar lindo Todo construído em vidro É um acre É um bafo E essa água aqui Bafo Eita, como ficou Fica aqui a minha doiteza Porque não vou entrar Na fundação Louis Vuitton Porque a gente acabou de descobrir Que o nosso ônibus Para Bruxelas Não vai sair de 8 horas A sair de 6 horas Então, nós temos que ali andar Tudo se a gente quiser ver As outras coisas que ainda foram separadas Para hoje Então Não podemos não parar Chegou a hora de ir embora Tô feliz Tô feliz Tô feliz Também não é assim Eu gostei de Paris Teve coisas que não deu pra visitar dentro Que foi o Fundação Louis Vuitton Vou voltar aqui Só pra ver a fundação Pois Mas é isso Eu gostei da cidade Sim Adorei Algumas coisas Ruins São ruins Mas nem tudo é perfeito Pois é Agora nós estamos aqui Mas Paris não é isso tudo Que o povo fala É Tem alguns lugares Que você chega E você diz Eu esperava algo maior Eu esperava algo mais bonito Também tem a questão De ser o inverno E no inverno Tem coisas que param De funcionar Funcionam menos Poderia ser mais limpa Menos perigosa E mais sinalizada Porque essa é a pior parte de Paris Não tem placa pra nada A gente tem que ficar Olhando pro mapa Feito um louco Jefferson andando pra um lado E depois anda pro outro Não é pra cá Volta Tem que voltar pra lá Pro mesmo canto Onde a gente estava Depois não 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 É pro outro lado Enfim Paris foi isso Paris é isso Paris é isso A vida é isso Agora estamos aqui Nos despedindo Da nossa casinha De Paris Já estamos com as malas prontas Vamos agora Pra pegar O nosso São 5 horas E a gente vai pegar Um ônus pra bruxar Elas às 6 Então a gente precisa Ir embora Mas a gente tá bem calmo Então tudo bem Já a gente se vê Beijos Beijos Paris Mua